A presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta quinta-feira o apoio contra o processo de impeachment de mais de 70 representantes dos movimentos populares, sindicatos e partidos políticos que formam a Frente Brasil Popular. Representantes dos movimentos sociais entregaram à presidenta Dilma Rousseff a posição que manifestaram nas ruas na última quarta-feira. Participaram do encontro 65 pessoas entre políticos, artistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais de diversos segmentos. Somos contra o golpe que está em curso na Câmara. Somos a favor da democracia. Nós elegemos não só a presidenta Dilma, mas 27 governadores. E todos os eleitos devem ser respeitados porque é o povo que votou e só o povo pode tirá-los. Na opinião dos movimentos sociais, o impeachment sem base legal se configura num golpe à democracia. E nós achamos e temos convicção que é pelas mãos dos movimentos sociais que nós vamos derrotar esse golpe. O representante da Igreja Anglicana no Brasil afirma que a participação dos segmentos religiosos é a partidária. O momento que o Brasil vive está em jogo uma questão que eu acho crucial e que as gerações que nos antecederam lutaram para estabelecer, que é o Estado Democrático de Direito. O ministro Patruz Ananias destacou que o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff com representantes dos movimentos sociais tem três objetivos. Primeiro, o compromisso com a democracia, com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito. E essa compreensão que nós compartilhamos de que o impeachment não tem base jurídica, não tem base constitucional e, portanto, constitui um golpe. A segunda grande convergência nossa, criarmos as condições a partir da superação da crise política para que o país volja a crescer, para que nós tenhamos desenvolvimento econômico, a retomada da indústria, do comércio, continuando bem a produção agrícola. E terceiro ponto, nós convergimos também a afirmação das políticas públicas sociais. E aí E aí E aí E aí